Nós estamos vivendo um verdadeiro escândalo, um escárnio, uma verdadeira sabotagem aqui na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças, patrocinada essa sabotagem pelo governador Rodrigo Garcia, Barra, Dória, em relação à emenda ao PDL nº 22. Senhor presidente, desde o dia 22 de fevereiro que a comissão não tem dado o quórum. Olha só, do dia 22 de fevereiro até a data de hoje, a Comissão de Finanças está parada, está paralisada, porque o governo insiste em sabotar, em boicotar a aprovação da emenda ao PDL nº 22, com medo que o PDL chegue aqui no plenário, porque a hora que chegar no plenário eu tenho certeza que o nosso PDL será aprovado e nós vamos colocar fim definitivamente ao assalto, ao roubo, ao confisco das aposentadorias e pensões. É disso que o governo tem medo, então ele utiliza todos os seus mecanismos para obstruir, para impedir o quórum na Comissão de Finanças. Então hoje teve reunião da Comissão de Finanças e mais uma vez não deu cor, senhor presidente. Eu quero aqui dizer, olha, quem estava presente? O deputado Gilmar C. Santos, que está pautando agora o projeto, o deputado Enio Tato, o deputado Caio França, o deputado Adamares, o deputado Olim, e quem esteve ausente, quem participou hoje da sabotagem, do boicote a serviço do PSDB, a serviço do governo Rodrigo Garcia contra os aposentados e pensionistas. O deputado Alberto Freitas, do PSDB, o deputado Alex Madureira, do PL, o deputado Reinaldo Augusto, da União, Partido União, o deputado Dirceu Dalben, do Cidadania, e o deputado Márcio, da Farmácia do Podemos. Esses ajudaram a sabotar hoje, senhor presidente, não dando quórum, era online a reunião, era só entrar do carro, da casa, do escritório, do gabinete, da rua, do restaurante, de qualquer lugar, e dar quórum. Eu entrei, eu não era membro, se eu fosse membro, daria quórum, ficou faltando um. Me parece que a base do governo está se revezando, cada dia entra um ou outro, mas, olha, é grave, é uma sabotagem, é um escândalo, é um escarno jamais visto em relação à sabotagem de um projeto aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente, que, na verdade, é uma sabotagem contra os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo, que estão passando necessidade, que não estão mais conseguindo sobreviver, não estão conseguindo mais comprar o remédio, fazer o tratamento médico, enfim, senhor presidentão, queria fazer essa denúncia pública e fazer um apelo a esses deputados que estão sabotando, que estão se associando a um governo que está falindo, que está vivendo o seu ocaso, que é o governo do PSDB, que eles vão afundar junto, porque os aposentados jamais vão esquecer o que os deputados estão fazendo. E, para terminar, senhor presidente, nós vamos continuar lutando, porque desistir jamais.